Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar o experiente zagueiro que está chegando para reforçar o Havaí. E estamos falando de Rafael Vaz, 33 anos de idade, que estava jogando lá no Catar pelo Alcor e chega para ser mais um atleta havaiano. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada histórico, na carreira, mapa de movimentação e claro. Vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço, mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo. E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e acessando o site através do nosso link. Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos. Podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal. Números de Rafael Vaz na última temporada, lá no Mundo Árabe, temporada 21-22. Lembrando que o jogador tem 33 anos de idade, 1,88m e estava jogando pelo Alcor, a equipe do Catar. Vamos nessa. 14 partidas, 13 delas como titular, 3 gols marcados, 1 assistência. O Rafael Vaz sempre foi conhecido na posição da guerra artilheira, seja na bola por cima, seja cobrando faltas, cobrando pênalti. É um cara que sempre participa do jogo ofensivo também. Deu uma pré-assistência. Ganhou 74% dos duelos defensivos, um número bem interessante para um zagueiro, bem acima da média inclusive. Ganhou 64% das disputas de bola por cima, que ficou dentro de uma média razoável, assim como nas recuperações da posse de bola, 8,2 a cada 90 minutos. Acertou 77% dos passos que tentou, um número bem baixo para um zagueiro, mas como eu falei, o Rafael Vaz é um cara que tenta normalmente lançamentos, construir, dar defesa. Então é um cara que tende a errar um pouco mais de passos, porque arrisca mais passos mesmo sendo um defensor. Tomou dois cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Rafael Vaz nessa última temporada lá no Catar. Galera Havaiana, conta para mim nos comentários do vídeo o que você achou do desempenho do atleta nessa temporada. Aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele likezinho. Claro que eu vou trazer mais informações, dar a minha opinião, mas como eu sei que você adora uma promoção, um desconto. Estou trazendo o nosso super cupom lá na Centauro, galera, com ele. O FB Scout 10, vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. E tem muita coisa legal, muito produto oficial do Havaí, os uniformes nessa temporada, jaqueta de frio. Para essa temporada, muita coisa legal que você pode chegar lá com o nosso cupom e aproveitar. Então eu vou deixar tudo na descrição, link e cupom para vocês aproveitarem, tá bom? Voltando para o Vaz, na temporada 21-22. Bem, galera, a gente percebe que enquanto ele esteve apto fisicamente para defender as cores do All Core, ele foi uma peça importante, sim, da equipe. Fez 14 jogos, quase todos eles como titular. Ficou a maioria das partidas jogando durante os 90 minutos. Então foi um cara, assim, muito importante, muito participativo para o All Core. Entretanto, pessoal, desde o começo de janeiro dessa temporada, não sei muito bem se eu tenho problema físico, o que aconteceu. Ele parou de jogar pela equipe, então ele está quase seis meses aí sem performar dentro de campo. Vai demorar provavelmente para recuperar a forma física. Tecnicamente, quando ele vinha jogando, claro que dentro de um nível técnico bem mais abaixo do nosso, ele estava razoavelmente bem lá no Qatar, tá bom? Beleza, entendemos como é que foi o seu rendimento nessa temporada, mas fica faltando a gente ver o seu mapa de movimentação, o seu posicionamento dentro de campo. Joga o 10 zagueiro, não tem muito mistério, mas eu chamo na tela mesmo assim para vocês verem comigo. Mapa de movimentação do Rafael Vaz, ele é um zagueiro canhoto, para quem não se lembra, então gosta de se posicionar mais pelo lado esquerdo da defesa. É um cara que faz a saída de bolsa, a gente percebe que tem até um certo avanço ali pela intermediária defensiva, mas não tem muito mistério. Ele não é um cara que vai jogar de lateral, de volante, nada disso, é para ser zagueiro, zagueiro mesmo. Só que um zagueiro que tem mais predicados, ofensivo, ofensivo digamos assim, preferencialmente para o lado esquerdo, tá bom? Beleza, agora sim, entendemos a sua função dentro de campo, vimos os números, mas e quando ele esteve no Brasil, nas últimas temporadas? Quando ele estreou pelo Alcor na outra temporada, 20-21, será que ele teve um desempenho parecido, uma boa minutagem, uma boa média de recuperação na posse de bola? Marcou mais gols do que nesse ano? Chamo na tela a resposta para a gente conferir. Pequeno histórico na carreira das últimas quatro temporadas de Rafael Vaz como atleta profissional. Vamos lá. Ano de 2018, jogando no Chile, pela Universidade de Chile, tradicionou a equipe do futebol chileno. 29 jogos, todos eles como titular, 3 gols marcados, uma média excelente, 12 recuperações na posse de bola a cada 90 minutos. Vem a temporada 2019, talvez o seu melhor ano recente, na carreira disputou uma Série A pelo Goiás. O Goiás permaneceu na elite naquela temporada e ele fez 48 jogos, 46 como titular, marcou 7 gols, muita coisa, para um zagueiro. Ele teve uma média de 8,3 nas recuperações na posse de bola. Vem o ano seguinte, o primeiro semestre de 2020, antes dele ir para o Alcor, ele faz 12 jogos pelo Goiás, todos como titular. Marca 3 golzinhos, 3 gols em 12 jogos, excelente também, para um zagueiro. Ele teve 7,1 em média, nas recuperações na posse de bola, que o número não foi tão interessante. Aí ele vai para o Catar, jogar pelo Alcor, sua temporada de estreia, 19 jogos, todos eles como titular, 3 gols marcados, uma média de 10,1 nas recuperações na posse de bola. Então a gente percebe que ele continua sendo um zagueiro artilheiro, em todas as temporadas, sempre marcando muitos gols. Para um defensor, não vinha tendo uma grande minutagem, nas temporadas, com exceção do período com a camisa do Goiás. A gente não sabe muito bem, claro que o calendário no Catar tem menos jogos do que aqui, mas acredito que ele tenha tido algum probleminha físico, para ter ficado tanto tempo assim, sem jogar. Beleza? Voltando para mim, pessoal reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada do experiente zagueiro para reforçar o Alvaí. Bem galera, nos seus tempos de Rio de Janeiro, quando jogou pelo Vasco, pelo Flamengo, que eu podia acompanhar bem de perto, aqui o Rafael Vaz nunca foi um zagueiro assim que me empolgou demais, sempre teve muitos problemas técnicos, principalmente na parte defensiva. Jogando com a bola no pé, até vira e mexe, fazia um bom lançamento, fazia um gol de longa distância, até animava um pouco a galera, mas defensivamente sempre errou demais. No Goiás, ele teve uma boa participação, eu acho que é mais ou menos aquele perfil de jogador que a galera do Alvaí espera. Vai jogar para um Goiás, que brugou para não cair em 2019, até conseguir ficar um pouco acima da zona de rebaixamento, vai ser mais ou menos a briga do Alvaí nessa temporada, por mais que tenha começado bem o Brasileirão, e ele performou bem quando esteve de frente com essa realidade. Nossa, isso é um super reforço, mas acho que é um cara experiente, um cara que tem a boa técnica para sair jogando, é um reforço ok para compor o Alenco do Alvaí para um contexto de Brasileirão. Beleza? Dei minha opinião, falei para caramba, agora eu quero saber de você. Torcedor, se gostou dessa contratação, se concorda, se discorda, dá a minha opinião, conte-me tudo nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso scout, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos. e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! E aí